Música Cumprimentem seus adversários, podem iniciar a partida Oi gente, tudo bem? Estamos aqui no último dia das modalidades individuais do Fast Save com o xadrez Hoje estamos terminando a parte competitiva com a participação de nove instituições diferentes Com a participação de 220 alunos E a tarde é com o Heral Festival Agora vamos entrevistar o aluno Marco Aurélio do sétimo ano E nos diga, Marco, qual é a sua peça favorita do xadrez? A dama, né? A dama A rainha é perfeita, todo mundo ama E qual é a jogada que você mais gosta de utilizar? Como se fosse, por exemplo, o rock, uma das mais famosas, né? É, o padrão mesmo, sempre jogo na parte do rock quando posso Mas vai depender do tipo de partida Mas, por exemplo, se o adversário me dá peça Eu vou de umas ofensivas E muito obrigado E vamos desejar agora toda a boa sorte para o Marco Aurélio Com vocês, produção E vamos lá E vamos lá